É, da próxima vez que Joe Biden disser que se preocupa com os ataques às áreas mais povoadas de Gaza, pedindo cautela a Netanyahu, bem, o mundo vai saber que as armas que atacam ao mesmo tempo o Hamas e os civis palestinos continuam vindo em grande parte dos Estados Unidos. Ah, e por falar em Biden, o primeiro debate entre ele e o ex-presidente Donald Trump foi marcado para 27 de junho, ao vivo pela TV. Obrigado.